A CIDADE NO BRASIL Todo mundo sabe que eu não sou um admirador de matança. Eu sou das folhas. Eu tiro as folhas, mas não mato a árvore. E os animais, quando se mata, tira-se uma vida. Se tudo evoluiu, por que não evoluiu isso também? A CIDADE NO BRASIL 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 Dê-me ouvidos. ... Bonfim Oi Agora que apareceu, ve se não some, viu? Você já viu o martiniano? Deixe seu amigo aí e vá dar benção a ele. Bom fim, vai resolver essas coisas. Vou me sair, depois a gente se vê. Se vê mais tarde, certo? Até mais. Até mais. Bom fim, aqui são as contas. Isso aqui não parte à toa. Por que você não pede seu pai para olhar para você? Eu vou passar por lá, pedir a benção para ele. Mas quem olha para mim é a mãe Leandra. O sonho é que ele acompanha. Eu vim de longe Sem conhecer ninguém Eu vim de longe Sem conhecer ninguém A benção, bom fim Bom dia, miúda Bom dia, que bom te ver por aqui Chegando, velho Isso é uma cor de calça que você usa para vir aqui, rapaz? Você precisa se trabalhar Tem que obedecer Obedecer Eu só estou aqui tomando conta do seu lugar Isso aqui é seu Você tem sangue forte Saiu igual a sua mãe Mas com toda a rebeldia dela Ela sempre cumpriu com suas obrigações Eu trabalho E cumpro com minhas obrigações Se lá não é fácil Sua obrigação é aqui Aqui tem procedimentos que eu não concordo Você tem procedimento que eu não concordo Tudo muda O candomblé também pode mudar O problema é esse, rapaz Não se pode ver as coisas com os olhos dos outros Não vai entender nunca Você foi consagrado ao sonho antes de nascer Quando sua mãe foi feita Você estava na barriga dela Foi feito junto com ela Você tem a natureza da folha ao vento O fundamento é segredo Mas você sabe Você teve permissão para aprender Pessoal, muito bom dia Um abraço para vocês nesta quinta-feira A vida de vocês vai mudar Você vai ver Eu sei Mas sabe o que acontece Ele tem a oportunidade Mas ele resiste Ah, venda aí Esse negócio do novo terreiro Que foi parcialmente destruído Da prefeitura Um ato E morrisse Ai, esse negócio de muita amizade também Acredito ter tido nenhuma motivação Racista Por conta Qualquer tipo de religião Agora as pessoas ficam Querendo Amplificadas Ah, Neide Ele prometia tanto Educado Tem um bom emprego Tá vendo? Aqui são os colegas do banco Sei não Oi Oi Tô chegando no banco agora Tive que dormir na roça Ontem foi festa de orçã Impossível deixar de ir Tá certo Descarregou Tava descarregado Não Não tinha como Certo Vou tentar chegar mais cedo Prometo Tá Tchau 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 Deus é espírito A judíce Oferta As humildes contribuições Dos clientes São tão importantes Quanto as palavras de Deus Que é um bom dia Bonita Parece artificial É uma cura E sofrimento Se nesse dia você parou pra se perguntar qual o sentido da sua vida... Bonfim, você devia parar de mexer com essas coisas. Por que você não vem pro culto comigo? Hein, Bonfim? Bonfim! Olha, as coisas, elas acontecem mesmo, elas mudam. Você lembra do marido de Neide, que era alcoólatra? Ele parou de beber. Até emprego ele conseguiu. Angela, eu não sou alcoólatra. Tenho um belo emprego. Vamos comigo pro templo? Quando o menino, já assisti muitos filmes ali, no templo. Mas, quanto tempo, hein? Quanto tempo que você não aparece por aqui Benção, mãe pequena Meu pai que lhe abençoe, meu filho Tá bonito Mas vamos entrando, meu filho Que a mãe Leanda já tá lhe esperando O que tá acontecendo com você, Miguelzinho? Vamos olhar isso, meu filho Cuidar do ori É a cabeça que governa o corpo A responsabilidade é grande, meu filho Você tem que assumir seu caminho Se rodou Deixar de guerrear com você mesmo O que tá mostrando aqui É que você tem que cumprir o que trouxe de nascença Ser o que você é O que se começa, se termina Olhe Se lembre que é a cabeça Que governa o corpo Vai em frente, menino Passa seu terreiro Agora Seguindo a orientação do senhor Orixá A natureza é sagrada Siga os conhecimentos, meu filho Acredite na força do seu ori Deu, 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 já deu Olha só, Vinícius, vem cá A gente podia tentar aquela posição primeira, certo? Vamos tentar? Lá em cima É, lá em cima Nunca passou pela minha cabeça Martiniano fica insinuando Tudo bem, mas como é que eu vou deixar uma carreira de tantos anos no banco Vai me dedicar a um terreiro? Imagina Cada um recebe seu Odu quando nasce Mas tem o livre-arbítrio Então, cada um pode se afastar de seu caminho Mesmo que isso venha a significar uma perda de axé Martiniano, que me perdoe, mas eu tô fora Eu tô noutra Lembre-se que você não está sozinho E ainda lhe digo mais Tem muita gente que gostaria de frequentar um terreiro comandado por você É possível É possível, Jair É possível Começando Onde, poeta, repousa tua mama, tua inquieta teta? Onde ancorar teu nada, tua em cima esmia? Aonde ir, poeta? Por que trilha de espelhos? Qual das pernas amputar? A que te move o passo? Ou a que o detém desconfiado? Alheio Morde essa pele de sabre, poeta Pessoal, por favor Tenha um comunicado a fazer Muito bem O nosso novo gerente de informática É uma pessoa bastante conhecida por todos É o colega Miguel Bonfim Com isso, além de reconhecermos a competência do funcionário Damos um exemplo da política de valorização de nosso pessoal Valorizamos o exemplo A competência de Bonfim Um vencedor pelo trabalho Parabéns, Bonfim Rapaz, o que eu não gosto no candomblé É esse negócio de matar bicho Eu não como nem carne Você não come Mas uma porrada de gente come Para alimentar esse povo todo Se mata milhões de animais todos os dias Veja bem Ó Arrancar uma folha Também é sacrifício Se não for no tempo certo É quase matar É mesmo Então Então tome Tome Acabou o lugar Acabou nada Você é o orixá de todas as folhas De todas as plantas E como as plantas Ele tem o poder de manter a vida Tem inclusive o poder de curar Qual é a saudação de Ossain? Eu e o Eu e o Eu e o Eu e o Ossain é responsável pela fotossíntese Pela transformação Gás carbônico Em oxigênio Ele é responsável pela Respiração A paz do senhor irmão A paz do senhor irmão Minha filha Ele mesmo está aqui dizendo Ele vai tirar de você Esse ouro que te botaram Ele vai arrancar de você Essa magia negra Isso é coisa que vem do mar Senhor Jesus Cristo Diz o senhor Você vai prontar Com licença Amém A paz do senhor irmão 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 O que é isso? Meu amor Presta atenção Olha 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 Deus Perdoa tudo Eu também Por que você não se entrega a Jesus Junto comigo A nossa vida vai mudar Nosso casamento vai mudar A gente vai viver em paz Acabou Cada um pro seu lado Eu não posso viver com um homem Entregue ao demônio Você está sendo desviado Pelos seus amigos É festa todo dia É charuto É bebida É festa O que é isso? Não é festa mulher É ritual É religião É coisa séria Eu só quero ter tranquilidade Quando eu morrer Entendeu? Nossa diferença é essa É que eu acredito Que existe vida Antes da morte Você não pode estar acreditando em nada Você está com encosto Sinceramente Isso só pode ser coisa Daquele escurinho do café Não, gente Que é isso Não é possível Não Você repete tudo Procura na boca Eu já procurei Será que nem no trabalho A gente tem mais segurança? Vou com o celular hoje Daqui a pouco Estão assaltando a mão armada Tem mais segurança não, gente Tem mais segurança nenhuma Ele não sabe o lugar dele Vive com o ouvido em pé O olho em tudo Vocês já repararam Que toda vez Que some alguma coisa Aqui nessa sala É ele que sabe onde é que está? Olha, eu não vou Cusar ninguém É isso aí Essa moça Desde quando chegou aqui Meu amigo Nunca foi com minha cara Ela está te acusando Para me atingir Aliás, para atingir A todos nós Você é preto Mas é branco também Para com isso Você é o gerente Eu sou seu servo Eu que não posso Cagar no nio Meu camarada Senão eu estou Fudido e mal pago Mas deixa para lá Ela que vai se ver lá Com sete pele Que é imortal Não comigo não, meu irmão Não tem meio Não tem meio De fogão Ah Shake, shake, shake Te virem até com o comigo Shake, shake, shake E faz enlouquecer Shake, shake, shake Te virem até com o comigo Shake, shake, shake E vem do seu prazer Não tem distinção É tudo uma coisa só No candomblé Gente e plantas Estão unidos Soldados Solidários Os tipologistas Tem que passar por uma articulação E no fundo O que existe mesmo É uma identidade Uma lição ecológica Ancestral Milenar Sim, mas por falar nisso Cadê o Bonfim? Não entender Deveria estar aqui Estou esperando por ele O que é o que é o que é? é rapaz você tá maluco tem nenhuma sunga cor de pele aqui não é o curig tem eu trouxe com certeza o velho só tem uma sunga preta vai qual é a cor da minha pele o pai e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E se a mãe está vendo, está cheia de gosto. Pai, eu procuro a essência. E acredito que a essência está nas folhas. O senhor sabe disso. As coisas mudam. São outros tempos. Tem muito sangue derramado. Como é que você vai fortalecer chão, fortalecer casa, fortalecer corpo só com o sangue? Esse sangue é sagrado. Tem muito sangue derramado. Judeus, palestinos, líbano. O sangue derramado para matar fome de filhos. Tudo é sangue sagrado, pai. A matança é sagrada. Onde o animal não resiste, nem contamina a carne. As partes são axé oferendo aos deuses. As outras partes são servidas para celebrar uma aliança entre os participantes. Nada mais lindo. Você quer que o sangue seja tudo? Você acha que só com folha e cereal vai fortalecer o chão? Se você não puder contar com o Exu, sua casa vai pegar fogo. Talvez fosse melhor você fazer outra coisa de sua vida. É como se pudéssemos imaginar que uma coisa fosse capaz de mudar permanecendo. Logo, a tradição teria que mudar para se preservar. Sim, professor. Mas e que isso daí que? Esse voodô é voodô e orixá é orixá. E Zirana é Exu. E Ansan não é caiango. São entidades diferentes, cultos diferentes. Antigamente, quando se dizia que alguém era de Ansan, perguntavam quem é Ansan e a gente tinha que dizer que era Santa Bárbara. Hoje, não precisa mais. Candomblé deixou de ser candomblé depois que virou tese de mestrado. Tem terreiro daqui que abriu no rio, mas lá não faz matança não para não assustar os bacanas. Olha o peixe. Olha o peixe. Tudo bem? Olha, chega na hora certa. Picititinho, garoto. Peraí, peraí que eu vou aqui. A tendência é o sacrifício virar representação como a hoste e o vinho representam o sangue e o corpo de Cristo. E viva o teatro! Viva! Hoje em dia, tem gringo baixando o santo até achar o folclórico no Pelourinho. Você que achei isso bonito. Que você toca! De que estrela nós caímos aqui um para o outro? está esperando o caminho está esperando o o o o o Eu conheço um sítio que já foi terreiro, coisa velha, já foi quilombo. Tem até uma parede de pedra que parece um forte, mas ninguém sabe o que é não. Eu fiz uma matéria sobre antigos terreiros que fecharam e achei esse. Esse terreno que você está procurando é para montar um terreiro. Esse é bacana, né? Tem a vista que passa perto, tem o riozinho, tem a área embaixo. O metrô vai passar também, mas tá no de trás. Você pode. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. Estou procurando um terreno aqui. Esse número... 270. Aqui já ocuparam tudo, meu amigo. Rinaldo, bom dia. É longe? Vamos levar o senhor lá. Opa. Bom, Fih. Tá aí a grana. Ah, beleza. Ali estão os meninos. Opa. Mas veja bem, hein? Veja lá, hein? Tratamento fino com as garotas. Vite comigo, vite comigo. Tratamento finesse, hein? Vipe. Ah. Boa sorte. Salve, mestre. E aí, tudo em cima? Se tiver calma, tudo certo. Vem cá, aquele terreno do antigo terreiro. É, parece que foi vendido. Por quê? Tem gente interessada mesmo. Ah, eu soube que tinha gente perguntando por ele. É. E qual é a do cara? Reabriu o terreiro. Gente de macumba? Candomblé, homem. Ah, tá no mesmo? Candomblé. Qual é, mestre? Eu também tenho sangue negro. Um sangue de negro todo mundo tem, né? Em uns o sangue corre nas vezes, em outros fica respingando na cara, na roupa. Na mão, olha, ele recebeu o dinheiro do seguro agora. Ah, negócio fechado. Negócio feito. Quero minha comissão, hein? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Foi Jesus quem me salvou. Agora eu tô. Agora eu tô. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Foi Jesus quem me salvou. Dona Queca, tem nego bom? E tem nego ótimo. Duas mundonas, nem sudiã usa. Boa tarde. Boa tarde. Tem água mineral? Não, meu filho. Tem Guaraná. Jesus. Beleza. Eu não consigo um copo? Meu filho, tu tá procurando terreno, é? Tomara que não seja pra conombrer ou das coisas que vocês gostam. Que tal esse aí? É interessa. Tem um rio passando aqui. A terra não é grande. O rio tá meio sujo. É, realmente muito sujo. Mas tá vivo, tá vivo ainda. Olha o barulhinho das águas. Isso lembra os braceletes de Oxum. O quê? Tá vendo aqui, ó? Tudo coisa antiga. Dá um facão. Dá um facão aí. Quando eu tirar esses matos aqui, você vai ver como o terreno é grande. É assim não, negão. Esse mato, raízes, ervas, tudo tem virtudes. Eu e a Sacogé. Eu e bobo, nituxegu. Eu e a Sacogé, tam, tam. Eu e bobo, nitorixá. São Zebedo. Seu Mofinho. Miguel Mofinho. Prazer. Por favor. É, pois é. Surgiu outra pessoa interessada, seu Mofinho. Ficou de me ligar no início da tarde. É. As coisas andam rápido, seu Mofinho. É, René, meu. É o que ficou acertado. E olha que não é exatamente aquilo que eu imaginava. Enfim. Eu trouxe aqui os documentos. O Mofinho. Música Pode cortar? Não, isso é carquejo, rapaz. Isso é bom pra dor. Você é maluco? Não é bem cortar, não, viu? É cuidar. Viu? Aqui, ó. Eita, rapaz. Cana de macaco. Isso não é maravilhoso? Isso aqui, ó. É puro sangue, é puro corpo. Olha pra aí. Isso você conhece, né? É, eu juro beba. Jurubéba. Frutinha, né? Fígado, estômago. Ah, estômago. É, rapaz. Olhar direitinho. Cuidado. Vai ficar bem tratado. Não me proponha. Eu mesmo não é viagem. Já fiz a obrigação até em jardim de hotel. Não foi. Nem me falem, meu filho. Tem que fazer. Peguei o ovó, botei embaixo da mangueira, colofote e tudo. Olha isso, Maria. Casas vegetais integradas ao ambiente. Vai ser um terreiro ecológico. Vamos construir tudo com material orgânico. Olha, tá lindo. E tudo vai estar relacionado às folhas, ao verde, todas as construções. Vai ficar lindo. Sem perder o axé, vamos cultuar os orixás sem matança de animais. Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui no Teatro Vila Velha. Estou super feliz de estar participando de um evento tão especial como este, né? Com a união de todos vocês, nós vamos conseguir construir o Ilê Axé Opa Ewey. Uma salva de palmas! A minha pele que é da lua, a minha alma no ar, espalhando a luz do sol, espalhando a luz da lua. E a lua, a minha alma no ar, espalhando a luz do sol, espalhando a luz do sol, espalhando a luz do sol, espalhando a luz do sol. E a lua, a minha alma no ar, espalhando a luz do sol, espalhando a luz do sol, espalhando a luz do sol. E a lua, a minha alma no ar, espalhando a luz do sol. E a lua, a minha alma no ar, espalhando a luz do sol. que pertenceu a sua mãe que agora é seu de direito que você cumpra todas as suas obrigações em nome de Ologun 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 Música Música Foi então que o Lodo Maré, do alto do seu grande espaço, decidiu chamar Aguemon, um servo muito inteligente que andava sempre ao seu lado. Aguemon, você que tudo vê e tudo sabe, vá à terra que dê a meu filho e veja o que ele anda fazendo. Depois Aguemon se escondeu no meio das folhas e ficou todo verde. Seus olhos grandes iam reparando naquela enorme variedade de árvores e plantas que se estendia sobre a terra. Aguemon estava impressionado. Quanta coisa o filho de O Lodo Maré plantou. Com licença, eu gostaria de falar com o responsável, é o senhor Miguel Bonfim. O Mara, minha filha, traga esse azeite aí. É o senhor que é o responsável pelo terreno? Bom dia, Miguel Bonfim. Notificação de despejo. Como despejo? Isso é uma ação de reintegração de posse. O terreno foi comprado recentemente. Não, tá tudo legal. Inclusive o juiz já deu ordem para que desocupe. O senhor agora procure quem lhe vendeu. Por favor. O senhor assina aqui. Eu sou uma mulher temente a Deus. Ai, daquele que o mental diminui a palavra de Deus. Vocês estão pensando que nós vamos sair daqui e que vocês vão ficar, vocês estão enganados. Vocês vão sair daqui com os poderes de Deus. Eu dediquei minha vida, minha juventude, minha vaidade. Vocês não vão fazer piseiro assim. Sai da minha frente. A melhor assim, acalme. Sai da minha frente. Vai de reto, satanás. Que satanás. Mudada. Mudada. A senhora pensa que vai para onde? Valeu. Vocês vão sair. Calma. A minha juventude, vaidade, em nome de Jesus. Sai da minha frente. Minha senhora pensa que vai para onde? A senhora não vai tapar porque o sofá no demônio. Vocês estão me dispensando. Ela está maluca. Sai. Ela está maluca. Ela está falando do cara de baixo. Você está pensando. Você está pensando. Eu respeito minha cara. Maluca. Paulino, leva. Por favor, minha senhora. Por favor. Leva essa mulher. Leva. Maluca. Leva essa mulher. Leva, Paulino. Leva. Manás, fica doida. Leva essa mulher, rapaz. Leva logo. Maluca. Ai, Maria, esses crentes, viu? Faz uma campanha do nada contra. É na TV. É no corpo a corpo. Ai, só fala em demônio. Deve de ter uma parceria. Tu correu, hein, miúda? Ai, nem faz. Mas que loucura é essa, Jairo? Me assusta essa história da ignorância e está sempre debochando do conhecimento. Tudo armação. Estelionato. Quer dizer que era tudo armação? Não é possível. Os documentos eram esquentados, tudo perfeito, mas a venda era uma fraude. Aquela área é muito antiga. Nosso projeto é novo, mas o terreno é de candomblé há mais de 200 anos. E tem um detalhe. Tem axé enterrado lá. Eles que se cuidem. Essa concepção da bomba, de repente, constrói a dificuldade, apresenta o axé enterrado. A questão do papel, o que é sujeito. Essa concepção da bomba, de repente, constrói a dificuldade, um forte, novo, combinação, do mágico e do fantástico. Oxe, Bonfim, agora é mágico. Oxe, é só. Ele agora só falta sair no fantástico. Oi, eu não gosto de me consultar com o pai de santo homem, não. Prefiro é jogar com mãe de santo mulher. Melhor. O segredo existe pra que ela conhece. Bonfim conhece. Eu não sei se eu vou lá naquele terreiro dele, não. Aquela poeira. Oxe. Eu prefiro é ficar por aqui mesmo. Esse pé não aguenta a noite inteira na terra, não. Pós estão dizendo que o que ele está fazendo é traição aqui com a casa. E você, minha filha, disse o quê? Na primeira metade do século passado, como hoje, o que se pretendeu com a violência, a rigor, foi surpreender o negro no seu cotidiano. Agora nós temos a oportunidade de resgatar o espaço sagrado. Olha, já está passando da hora da gente tomar um monte de... Olha, se a gente não fizer nada, eles vão passar por cima e construir o estacionamento do centro comercial. Com certeza. Vai virar G1, G2, L3. É uma religião que chegou aqui com os escravos, dos quais somente os que resistiram sobreviveram. Nós vamos garantir o tombamento dessa área, não somente pelo que ela foi, mas pelo que está existindo lá hoje. Olha, e com isso nós queremos dizer ao antropólogo Jairo Uida que estamos incondicionalmente colados. Colados nessa luta. Agora é muito longe o terreiro, né? É longe. Como é que foi a volta? Minha filha, foi uma viagem. Teve uma hora que a gente parou, né, na estrada. E aí o pessoal das ondas ficou lá conversando sobre política e tal. E eu me turmei com as meninas do candomblé. Gente, elas sabiam o nome de todas as folhas. Identificavam de uma por uma. Ainda cantavam para as folhas. Eu pirei, gente. Coisa linda. Mas eu tinha fumado um beck. Me sentia assim, totalmente entregada com a natureza, sabia? Parecia que eu estava assim, sei lá, que eu era um vegetal. Gente, estão ameaçando o Bonfim. Quê? Ai, sei lá, uma voz, uma cavernosa, avisa um macumbeiro. Eu estou ameaçando ele de morte. Pode ser, trote, Cora. Cadê ele? Peraí, Cora. Peraí. Calma, calma. Não sei de morte. Não sai dali. Nada. Isso não. Olha o povo ali. Calma. Vou botar para os guardados. Só isso. Tá todo mundo indo pela cabeça de Bonfim, hein? Bonfim é um besta, um bobo. Não sei de fantasma. Não sei de?. O que é isso? O que é isso? A natureza é o símbolo maior do sagrado no candomblé. Quando se planta o axé, se planta com aquela visão de eternidade, de permanência total. Agô, peço licença. Peço permissão. Não estou, não estou, não estou. Não estou, não estou. A questão é o exercício da cidadania, dos direitos políticos e civis. Mas tanto não. Ele levava uma vida normal. Ele tratava com todo carinho e depois ele foi tomado pelo diabo, mas ele não sabia. Mas eu ensino a vida dele para mostrar a ele a mim. Mas o encosto do diabo me permite que ele vea a mim. Ah, você não vai ficar assim por causa dela, né? Jairo, olha como ele está. Estavam falando mal dele na televisão. Está tudo desandando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Fogo! 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 Meu pai! Fogo! 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 Te dou a Japá, te dou o Quiábo. Xangô da veste vermelha, te adorarei até o fim da minha vida. Vê-los do dinheiro, abalador, ou fãinã, tem piedade de mim? Emibaba, dê-me ouvidos. Por fim! Água! Vá! Vá! Água! Vá! Lágua! Lágua! Xangô dos olhos que rasgam... O Bacosô que manda no mando... Leopardo feroz que adorarei! Não luta comigo. Vai, Gil. Pega o aparelho e sai. Meu senhor, desordem na cidade. Não nos fira sua ira. Olho de fogo, boca de fogo. A Bahia está de luto com a trágica morte... O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu... ...corrida em Salvatore durante o incêndio... ...do terreiro Ileaxé Opaeue, que está sendo investigado. O antropólogo e professor Jairo Idade Souza... 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 ...meu filho, essa terra já tinha domo. Tem que prestar atenção aos caboclos... ...que estavam aqui antes dos Orixás. E agora? Até onde você vai? Sabia, cara. Você pensa que é zumbi, o rei da prainha, hein? Hã? Política é coisa desses fininhos de papai. Eles não perdem nada, nunca. O professor perdeu a vida. A culpa é de quem? Era isso que você queria? Você acha que o sangue dele derramado vai garantir o seu terreiro, hein? Será que não aprende que o chão precisa de sangue? Sangue? Hum? Eu não sei por que Bonfim implica tanto com matança... ...se tudo no bicho é aproveitado. Jereba, mapa direito. Flauta de osso, corda de testino, corneta de chifre, pele de tambor. Não se pode tocar qualquer música, a qualquer hora e de qualquer jeito. Será que é preciso tanta coisa para as pessoas se darem conta... ...do seu desatino, da sua desorientação? Isso é estranho. Conheço o coração do homem para criar armadilha. Mas não para a justiça e para o que é certo. A questão não é o certo ou o errado. É saber se está à altura de viver seu destino, seu desejo, sua ambição. Bonfim conhece bem a língua dele. Deixa ele falar com pureza, com harmonia. Vai e resolva. Tudo queima na Bahia. Queimou o teatro Castro Alves, a feira de água de meninos... ...o arquivo público cheio de documentos, tribunal de contas... ...mercado modelo. Até o munhão da Bahia queimou. E olha que o mercado e a feira tinham fundamentos, hein? Tinha um Exu assentado lá. Olha, deixa isso pra lá. ... Obrigado. Começa agora o Notícias da Manhã com seu repórter Léo Pires. A polícia informou há pouco que prendeu dois elementos que faziam parte da quadrilha de ex-teleonatários descoberta esta semana. Há pelo menos dois anos, os bandidos agiam vendendo imóveis que não existiam ou já haviam sido vendidos para outros... É, o ferro só dobra quente. Ele é a senhora das folhas. Hum, quem diria, hein? O jornalista Afonso Barauna, o Bará. A matéria de quem conhece o assunto, hein? Ninguém nunca sabe o que pode sair dele. Vive de encrenca com um bom fim. Eles se dão bem, eles vivem se experimentando. Eles sabem o tamanho do sal que vai no feijão. O dia passou-se deliciosamente. Mas delícia é termo insuficiente para exprimir as emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade das parasitas, a beleza das flores, o verde, luzidio das ramagens... E, acima de tudo, a exuberância da vegetação em geral, foram, para mim, motivos de uma contemplação maravilhada. O concerto mais paradoxal de som, de silêncio, reina à sombra dos bosques. Tão intenso é o zumbido dos insetos, que pode perfeitamente ser ouvido de um navio ancorado a centenas de metros da praia. Apesar disso, no recesso íntimo das matas, a criatura sente-se como que impregnada de um silêncio universal. Para o amante da história natural, um dia como este traz consigo uma sensação de que jamais se poderá outra vez experimentar tão grande prazer. Charles Darwin, Salvador, Bahia, 29 de fevereiro de 1832. Sem a folha, sem a água, não tem preceito. Não se deve provocar nem deixar vazio. As coisas devem estar plenamente cheias. Aprendi com o senhor. O homem mais forte é aquele que está só. Aprendi com o senhor. Aprendi com o senhor. Música Amém. 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 Amém.